Vamos então meus amigos, retomando aqui o estudo da nossa revista espírita. Nós estamos no mês de outubro de 1861, ensinamentos e dissertações espíritas. Nós vimos no primeiro item aqui desse ensinamentos e dissertações espíritas, o artigo Os Cretinos, a partir daquela experiência vivenciada pela senhora Costel, na região dos Alpes, não falo exatamente quais aqui, mas devem ser ali os Alpes franceses, e ali então é uma região onde havia uma presença muito intensa de pessoas que sofriam desse problema neurológico, dessa doença congênita chamada de cretinismo. E até comentei com vocês na semana passada, que naquela época, por não se conhecerem da genética, acaba sendo, regiões muito distantes, uma situação muito comum na relação entre pessoas da mesma família, casamentos entre primos e tudo mais. E nesse caso, quando existem esses casamentos de membros co-sanguíneos, pessoas co-sanguíneas, existe ali uma probabilidade de surgir uma doença genética comum a toda aquela linhagem. Então aqui, como foi colocado, a nossa companheira senhora Costel, tendo feito uma excursão na região dos Alpes, em que o cretinismo parece ter estabelecido um de seus principais focos, ali recebeu de um de seus espíritos habituais a seguinte comunicação. E aí nós lemos então, falando sobre as expiações que nós encontramos aqui no nosso planeta, e algumas delas afetando espíritos fisicamente, trazendo limitações físicas, limitações intelectuais, como parte das experiências que eles precisam vivenciar. Então aqui, nós tivemos os cretinos, lá naquela região, assim como no Brasil, nós tivemos, por exemplo, no Nordeste, há alguns anos, aquele surto de chikungunya, fazendo com que tantas crianças nascessem com anencefalia. E na verdade, quando nós falamos em crianças que nasciam com anencefalia, pelo fato das mães grávidas terem sido contaminadas ali por aquele vírus, nós falamos na verdade de espíritos que reencarnam naquelas condições. Os motivos nós desconhecemos completamente, mas vai nos ajudar a ter o entendimento a partir dessa visão espiritual. Bom dia, Dona Miriam. O Dudu colocou, tenho dois casais de primos, de primeiro grau, com filhos perfeitos, sem nenhum problema. Pois é, tem ali algumas linhagens genéticas que trazem algumas doenças, que podem ser dominantes ou podem ser recessivas, e quando primos se casam e ambos apresentam genes que são favoráveis para a manifestação dessa doença, então ela acaba surgindo. Nós tivemos um caso, eu conheci uma pessoa, que ela é casocomprima, teve três filhos, os três vieram com doenças congênitas. Então é uma questão de, a co-sanguinidade favorece a manifestação dessas doenças genéticas, dessas deficiências genéticas. Então não é uma regra, felizmente. Então, felizmente também para esses casais. Então, acabamos encontrando... Pois é, exatamente. Então isso acaba trazendo um problema. E aqui a gente vê uma circunstância bastante parecida com essa. Um grupo muito fechado, que vive ali numa região de Alpe, portanto, dos Alpes, uma região, portanto, isolada. E ali então a natural troca de genes entre os casais, entre os familiares. Mas nós já vimos, então, esse nosso item, os cretinos. O próximo item, então, que nós vamos estudar, é... Se fosse um homem de bem, teria morrido. Essa mensagem, ela compõe o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, lá nas instruções dos Espíritos, o item número 5, né? Um homem de bem teria morrido. Então vamos estudar esse tema, bem interessante. E aí, mais uma vez, a gente vai lembrar, né? Que quando algumas dessas mensagens eram publicadas, Kardec colocava na íntegra, aqui na Revista Espírita, mas algumas dessas mensagens também, ele publicava, seja no livro Céu e Inferno, nas entrevistas, seja no livro dos Médiuns, ou seja no Evangelho segundo o Espiritismo. E ali, naturalmente, ele faz um ajuste textual para que essa mensagem seja bastante objetiva para aquele livro, né? Mas na Revista Espírita, o fato de ser ali um veículo de comunicação mensal, que era sempre publicado, né? Então, pela sociedade, ali ele tinha mais liberdade, ele conseguia colocar o texto na íntegra. Por isso a gente vai encontrar algumas diferenças de passagens aqui do texto na Revista Espírita e o texto nessas obras, né? Então vamos lá. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Mensagem que foi recebida na Sociedade Espírita de Sanz. Então diz assim pra nós. Falando de um homem mau que escapa de um perigo, costumais dizer, se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois com efeito, muito a miúde sucede dar Deus a um espírito, de progresso ainda incipiente, prova mais longa, do que a de um bom que, por prêmio do seu mérito, receberá a graça de não ter tão curta quanto possível a sua aprovação. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau, logo observais, antes fosse este, enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte, concluiu a sua tarefa, e o que fica, talvez não haja principiado a sua. Por que, então, a vez de querer, que ao mal faltasse tempo para terminá-la, e que o outro permanecesse preso a sua gleba terrestre? Que diriais se um prisioneiro, que cumpriu a sentença contra ele pronunciada, fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que restituíssem a liberdade, um a que esta não tivesse direito. Ficais sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo, e que, enquanto vos achardes na terra, estareis num cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes o que vos parece um mal é um bem. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades, que o conjunto do grande todo não apreendem os vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa canhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que, nesse caso, se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, única, verdadeira existência. Fennel, então, traz para nós essa mensagem. Bom dia, Fabi. Aqui, meus amigos, o Kardec, o que os espíritos propõem para nós. Então, aqui, interessante o título, né? Ensinos e dissertações espíritas. Então, são mensagens que são trazidas pelos espíritos, algumas vezes inspiradas por algumas circunstâncias, como foi o caso ali que nós vimos dos cretinos, né? Que ela foi inspirada na experiência vivida pela senhora Costel. E, outras vezes, né? A mensagem simplesmente surge, sem que tenha ali uma motivação específica, mas que chega com o ensinamento valioso. E, mais uma vez, como a sociedade parisiense de estudos espíritas centralizava a construção, o desenvolvimento da doutrina espírita, nas suas bases filosóficas, na organização e tudo mais, era muito natural que essas mensagens fossem enviadas, né? Para que Kardec, em especial, fizesse ali a apreciação, ele que era tido como referência dentro do espiritismo, que, então, se desenvolvia. Então, essas mensagens espontâneas vão chegando e trazendo essas valiosas instruções. Aqui, então, né? Dentro dessa expressão inicial que é trazida para nós, se fosse um homem bom, teria morrido, né? Então, algumas vezes a gente vê que algumas situações problemáticas que nós vemos hoje, né? Então, por exemplo, quando se diz aqui, né? Enquanto naquela época dizia se fosse um homem bom, teria morrido, né? Nos tempos de hoje a gente diz, né? Gente com sangue ruim parece que não morre nunca, né? Então, é uma coisa muito parecida. Então, a gente vê hoje acidentes, a gente vê algumas tragédias e pessoas que saem ilesas, né? Mas se fosse uma pessoa boa que estivesse ali, a gente diria, né? Se fosse bom, teria morrido, né? Mas como é ruim, ele não morre. E, na verdade, o que a gente está tendo é uma visão bastante limitada, mas uma visão bastante restrita da realidade espiritual e nós sabemos disso, né? Isso sai da dona Miriam. E nós sabemos disso, né? Porque no nosso mundo de hoje nós vemos situações das mais problemáticas, situações das mais variadas, envolvendo crimes, envolvendo tragédias, guerras, né? Que é interessante a gente falar assim, guerras, né? que acontecem no nosso mundo nos tempos de hoje. E sim, as guerras continuam acontecendo. E a gente começa a analisar, né? Quem são as personagens que se destacam dentro desses conflitos. Então, nós vemos ali presidentes, vemos ali soldados, vemos ali pessoas da população, em que a gente diz assim, seria tão fácil, né? Se essa pessoa tivesse morrido. Basta a gente lembrar, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler. A pergunta é, né? Por que não morreu quando criança? Inclusive, filmes foram produzidos na época, na época não, filmes atuais, que fazem aquela alusão à viagem do tempo, em que alguém do presente volta até aquele período, e ali então, acaba desviando, tirando Hitler do cenário, para que a Segunda Guerra não acontecesse. Então, pois é, né, Fabi? Então, a gente vai vendo, né, esse pensamento nosso, né? Por que a gente não tira esses espíritos problemáticos do nosso mundo, para fazer com que o nosso mundo se torne pacífico? Essa é exatamente uma visão limitada que nós temos, porque nós estamos inseridos nessa sociedade, sofrendo de alguma forma, seja ela direta ou indireta, os efeitos das ações desses espíritos ainda, né, nesse processo evolutivo, ainda tão precário em que eles estão vivenciando. Não, não o processo em si é precário, claro, o processo é perfeito, mas eles, né, utilizando o seu livre-arbítrio, acabam tomando decisões equivocadas, criando esses conflitos. E quando eu falo direta ou indiretamente, muitas vezes são pessoas que nos afetam, como por exemplo, no caso de uma pessoa que vive na Ucrânia, um cidadão comum, ele é afetado diretamente por aquela guerra, provocada ali, né, por lideranças, né, que estão ali, né, tentando conquistar ali o seu poder, conquistar o espaço e tudo mais. E de uma forma indireta, para nós que estamos à distância, assistindo através dos meios de comunicação, né, vendo as imagens, sentindo ali, né, a compaixão de ver aquelas pessoas sofrendo. Então, por que que simplesmente aqueles líderes não desaparecem? O que chama atenção aqui, Fennelon, para nós, né, lembrando mais uma vez que essa mensagem pode ter sido inspirada por alguma circunstância ali do momento, né, daquelas pessoas que participavam daquela reunião, colocando para nós que inicialmente o mundo de provas e expiações que nós estamos vivendo é uma escola, é uma escola para espíritos ainda rebeldes, para espíritos que estão vivendo as suas experiências, às vezes ali já no estágio final, né, do seu aprimoramento, do seu aperfeiçoamento, mas de qualquer forma o nosso mundo traz essas características, Kardec inclusive chegou a trazer para nós, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, aquela orientação de que o nosso planeta ele é uma escola, ele é um hospital, ele é um campo de obras, mas também é um presídio, é uma penitenciária onde espíritos que reencarnam aqui no nosso meio se tornam, né, prisioneiros das circunstâncias que eles mesmos criaram, mas trazendo um projeto reeducativo que pode ser satisfeito de imediato caso esse espírito se dedique a cumprir aquilo que ele próprio aceitou ou muitas vezes até escolheu ou se torna parte de um longo processo em que esse momento em que ele vive aqui no nosso mundo é parte desse processo que vai se completar em outras existências. Mas para nós que vivemos aqui nós queremos que o mundo se resolva rápido e nós nos esquecemos que nós também demoramos um tempo para alcançar esse nosso desenvolvimento. Então ao pensarmos poderíamos tirar aquelas pessoas dali, mas se o nosso mundo é exatamente esse educandário e é nesse espaço em que essas pessoas terão essa oportunidade, por que nós que estamos aqui hoje vamos impedir que aquele espírito reencarne entre nós e é colocado para nós então aqueles bons espíritos que desencarnam vivendo ali as suas experiências essa desencarnação a própria desencarnação inclusive acaba se tornando para nós uma punição tanto é assim que nós trazemos essa visão do luto essa visão da morte com tanto ainda com tanto tabu com tanto medo ninguém gosta de dizer porque a morte para nós é o final de tudo e sendo que na verdade aquilo que a doutrina espírita nos esclarece ampliando a nossa visão a morte se torna na verdade a própria libertação dos espíritos então aquele que parte não está sendo punido e aquele que parte não se perde para sempre pelo contrário aquele que parte retorna ao seu ambiente natural e ali ele passa por diversas etapas do seu próprio aprendizado do seu próprio crescimento enquanto aqueles que ficaram estão aqui trabalhando ainda nesse mundo material nesse mundo cheio de desigualdade nesse mundo cheio de conflitos então o que nós esperamos duas visões que nós temos que a morte é uma punição e que aquele que é ruim fica e o bom vai embora e na verdade o que Schwenel propõe para nós aqui nesse último parágrafo ele fala exatamente sobre isso habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender porque nós estamos ali colocando a nossa censura né porque isso é certo porque isso é errado porque que isso não acontece dessa ou daquela forma mais uma vez porque pelo fato de nós estarmos mergulhados no mundo e sendo ali constantemente atingidos pelos efeitos colaterais dessas ações equivocadas dessas pessoas nós claro queremos que isso pare que isso cesse mas nós nos esquecemos que pelo fato de nós estarmos aqui vivendo de uma forma direta ou indireta o efeito dessas ações também é parte das nossas experiências porque dentro daquelas expiações coletivas nós muitas vezes trazemos ali uma pequena cota ou uma cota significativa da responsabilidade da origem dos dramas do nosso mundo e estarmos aqui hoje tem exatamente esse entendimento tem exatamente essa visão de que nós somos copartícipes dos problemas que foram criados e ao mesmo tempo nos tornamos também copartícipes dos processos de melhoria do nosso mundo bom dia mas então mais uma vez habituai-vos a não censurar devemos então nos habituar a não censurar mas não é simplesmente olha fique quietinho e para de reclamar na verdade não é isso a doutrina espírita nos propõe exatamente o entendimento por que você vai reclamar daquilo que você entende daquilo que você consegue compreender pelo menos você pode até não conseguir olhar por essa perspectiva mais elevada mas você consegue compreender dentro da teoria dentro da filosofia que o espiritismo nos apresenta todo esse processo da nossa imortalidade das características de mundo de provas expiações o perfil dos espíritos que reencarnam nesse mundo então nós podemos não entender caso a caso por que um espírito problemático que causa uma guerra aquele que se torna um ditador aquele que se torna uma pessoa cruel num determinado meio um criminoso por que é permitido que ele reencarne? porque a reencarnação é uma necessidade evolutiva para todos mas sabendo que esse espírito vai então provocar esses dramas que nós imaginamos que o próprio perfil do espírito quando ele se habilita a reencarnar num determinado meio ocupando uma determinada posição nós já sabemos ali que o problema vai realmente ser causado porque é da natureza dele mas o fato dele reencarnar nesse meio primeiro o mundo tem a necessidade de viver essas experiências que é através da dor que muitas vezes nós desencarnamos e para aquele espírito é a oportunidade dele ele não reencarnou para fazer o mal ele traz de certa forma esse sentimento egoísta endurecido que nós chamamos de mal dentro ali da sua consciência que isso pode se manifestar se ele der vazão mas ele pode ali minimizar esse efeito fazendo ali algum esforço para conter essas inclinações negativas que ele ainda apresenta é um fracasso sim é um fracasso mas a reencarnação é um direito que ele tem é uma necessidade que ele tem não apenas um direito mas é um dever que ele tem de através da reencarnação despertar a sua consciência para que no futuro possa tendo já essa consciência desperta fazer esse trabalho de reconstrução de todo esse mal que ele proporcionou então a nossa visão sendo muito simples muito simplista nós julgamos aqui no momento mas quando nós começamos a analisar por essa visão mais elevada observando ali a trajetória de todos nós e as características do nosso mundo nós paramos então como é sugerido aqui solicitado por Fennel para que nós nos habituemos a não fazer essa censura porque nós conhecemos assim como também habituemos-nos a não nos escandalizarmos com as tragédias que acontecem conhecemos a lei da destruição conhecemos a importância da desencarnação coletiva conhecemos o sentido da morte conhecemos o sentido dessas dores que nos estimulam então na verdade fazendo parte desse mundo que nós vivemos o nosso trabalho na verdade é um trabalho sempre construtivo apesar dessas vicissitudes que nós vivenciamos Angelina colocou o que está aqui e não aprende e não aprende precisa de uma oportunidade para sair melhor e esse melhor muitas vezes não é de uma hora para outra é o melhor a longo prazo e esse longo prazo dividido em parcelas divididos em etapas tem uma parte que pega nossa geração e no futuro vai ter uma outra geração que vai encontrar esse espírito numa condição assim se espera numa condição melhor e ele vai melhorando gradativamente e essa demora se dá exatamente por causa das dificuldades que ele próprio cria mas também ali todos esses escândalos que nós vemos que acontecem na sociedade nós estamos aqui pelo fato de estarmos nesse lugar presenciando esse tipo de cenário mostra exatamente que nós também estamos necessitados dele embora não compreendamos e ele segue para nós aqui Fabi colocou tudo que nos alcança alcança porque ainda precisamos dessas experiências embora a gente diga mas por que que eu tenho que passar por isso por que que eu preciso vivenciar preciso presenciar isso preciso experimentar isso você pode não saber mas aí então a gente tem aquela parte da compreensão se nós compreendemos que existe uma justiça perfeita que rege aqui o nosso mundo essa perfeição nos coloca exatamente onde nós devemos estar da forma como nós devemos estar claro que isso vai aparecer a princípio um conformismo mas baseado em toda a teoria que nós aprendemos sobre as leis que regem o nosso mundo sobre esses conceitos importantes que fundamentam a doutrina espírita isso nos traz um entendimento que nós podemos até não compreender porque existe aquela expressão eu entendi mas não compreendi exatamente o que acontece nós entendemos esses mecanismos mas não compreendemos as suas ações porque pelo fato de nós não termos ali o entendimento dos bastidores de tudo aquilo que acontece faz com que nós tenhamos esse entendimento mas porém não compreendido por que as pessoas morrem? porque nós entendemos que a morte faz parte disso mas por que ela tinha que morrer daquele jeito? nós não compreendemos porque não sabemos qual é a sua necessidade e qual é a sua história por que que pessoas tem que nascer aqui no nosso mundo para trazer tantos problemas isso nós entendemos mas por que que nós temos que ser afetados por isso? isso nós não compreendemos então entender é uma coisa e compreender é outra e essa expressão ela é muito muito prática para essa circunstância de aprendizado que nós estamos por isso ele coloca aqui o Fenelon insiste mais uma vez tão limitadas no entanto são as vossas faculdades que o conjunto do grande todo não o apreendem os vossos sentidos obtusos esses sentidos obtusos é a nossa visão a respeito da realidade espiritual porque os nossos sentidos nos dão essa percepção da realidade à nossa volta são os sentidos naturais do nosso corpo eu consigo ver eu consigo ouvir eu consigo raciocinar até mas além daquilo que se encontra é dentro desse campo que eu consigo aprender que eu consigo observar eu não consigo ir além e aí então claro pelo fato de não termos a compreensão a gente vai então ali estabelecendo todas as nossas teorias procurando ali trazer todas as nossas a nossa revolta muitas vezes a nossa indignação pelo fato de nós vermos apenas uma pequena parcela de todo um contexto que nos envolve inclusive do qual nós fazemos parte mas que nós não observamos porque a gente vai dizer poxa vida mas eu sou uma pessoa do bem por que eu tenho que presenciar isso será que nós somos tão do bem assim porque hoje nós estamos comportados mas se olharmos do nosso passado nós trazemos ali um histórico de rebeldia também um histórico de egoísmo que hoje felizmente para nós ele não se manifesta mas o fato de nós hoje estarmos nessa condição não apaga o nosso passado esse passado será apagado entre aspas esse passado será equilibrado a partir do trabalho que nós temos que fazer e mesmo que hoje nós tenhamos que ser chocados por essas imagens que a nossa sociedade hoje apresenta bom dia Regina bom dia embaixador e seguimos aqui ele diz ainda esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera e a medida que vos elevardes diminuirá para vós a importância da vida material que nesse caso vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual única existência verdadeira então quando ele nos convida para que nos esforcemos para sair pelo pensamento da nossa acanhada esfera ele nos propõe isso quer dizer nós criamos esse mundo a nossa volta esse mundo em que nós temos as nossas opiniões em que nós temos aqui as nossas temos a nossa visão nós temos que sair desse mundo pequeno dessa visão limitada que nós trazemos para alcançarmos algo maior para alcançarmos uma visão muito mais ampla uma visão que nos traz ali uma compreensão muito mais profunda dessa realidade então Fenelon nos chama a isso então mais uma vez naquela circunstância até quero trazer para vocês aqui deixa eu pegar rapidamente de improviso aqui eu não tinha preparado mas ontem eu postei ali para o nosso grupo de amigos para um grupo de amigos uma mensagem bem interessante que foi na verdade um comentário bem interessante feito por Albert Einstein que eu achei muito bacana isso e eu quero compartilhar com vocês agora deixa eu só pegar rapidinho aqui porque isso nos ajuda nesse entendimento a partir da visão de uma pessoa sábia como ele não apenas intelectualmente nesse sentido de de ciência e tudo mais mas também pela mas também pela pelo raciocínio que ele desenvolveu a respeito da relação dele com Deus deixa eu pegar aqui só um instantinho pessoal paciência rápido rápido eu achei muito bacana essa visão dele ele diz assim peraí pronto achei ele diz o seguinte não sou ateu e não creio que me possa chamar panteísta estamos na situação de uma criancinha que entra numa imensa biblioteca repleta de livros em muitas línguas a criança sabe que alguém deve ter escrito aqueles livros mas não sabe como não compreende as línguas em que foram escritos tem uma pálida suspeita de que a disposição dos livros obedece uma ordem misteriosa mas não sabe qual ela é essa o que me parece é a atitude até mesmo do mais inteligente dos seres humanos diante de Deus vemos o maravilhoso vemos o universo maravilhosamente disposto e obedecendo a certas leis mas temos apenas uma pálida compreensão delas a nossa mente limitada capta a força misteriosa que move as constelações sou fascinado pelo panteísmo de Spinoza mas admiro ainda mais a sua contribuição para o pensamento moderno por ele ter sido o primeiro filósofo a lidar com a alma e o corpo como uma coisa só e não como duas coisas separadas então aqui Einstein que viveu ele desencarnou em 1955 e esse texto foi mencionado no livro Glimpses of the Great The G.S. Virick não sei o que é exatamente mas 1930 parafraseando um trecho aqui de Einstein Sua Vida e o Universo então essa mensagem mostra exatamente isso para nós nós somos crianças dentro de uma biblioteca colocando essa imagem e para quem já viu tem até um trecho bem interessante tem uma imagem muito interessante algumas fotos muito interessantes que mostram as grandes bibliotecas do mundo e tem bibliotecas que são absolutamente assim fascinantes pela disposição pela forma como elas são construídas e nós como crianças estamos no meio daquela biblioteca com livros que são escritos em idiomas que nós não conhecemos só que em cada um desses livros nós poderíamos dizer trazem ali leis de Deus que se aplicam no nosso mundo mas pelo fato da gente não conhecer aquele idioma nós simplesmente não sabemos o que está escrito ali por isso a gente faz o nosso julgamento limitado por isso quando nós falamos em fé e a nossa fé nos diz a respeito de Deus que ele é perfeito que ele é sábio que ele é justo e que ele é bom tudo aquilo que acontece a nossa volta que nós conhecemos que nós entendemos como sendo algo que nos traz sofrimento algo que parece errado algo que parece uma grande desgraça para a humanidade nós temos que nos lembrar a partir da nossa fé sobre a perfeição de Deus que não é Deus simplesmente que deixou escapar um determinado evento e ele sendo perfeito não percebeu que aquilo poderia acontecer se aquilo aconteceu aquilo está dentro da perfeição de Deus porém pelo fato de nós observarmos apenas um pequeno fragmento da sua realidade nós não conseguimos compreender o seu motivo e sendo impulsivos e apaixonados como nós somos rapidamente fazemos o nosso julgamento poderia ser diferente se fosse eu teria feito diferente eu teria tirado aquela pessoa do mundo teria trazido aquela pessoa de volta será que aquela pessoa de volta queria voltar depois de conhecer a sua realidade espiritual e aí tem aquele filme bem interessante do Jim Carrey em que ele junto com Morgan Freeman Morgan Freeman representava Deus e o Jim Carrey querendo ser Deus então ele se tornou Deus por 24 horas e ali então tudo que ele fazia com o poder divino que ele tinha era a sua satisfação pessoal se nós fôssemos deuses por apenas algumas horas imaginemos tudo de errado que nós faríamos baseado na nossa visão limitada que nós temos e quando nós pensamos em Deus nós pensamos a perfeição absoluta a onisciência a onipresença a onipotência quer dizer tudo concentrado nessa entidade que nós conhecemos como Deus fazendo com que o universo funcione dentro de um mecanismo perfeito em que nós só conhecemos um parafuso e olhe lá se nós chegamos a esse parafuso então Fenner nos chama essa atenção a respeito desse artigo para que nós não façamos julgamentos a respeito desse tema se fosse um homem de bem teria morrido então tomara que todos os maus morram e que todos os bons fiquem aí qual seria o sentido do nosso mundo se ele é uma escola de aprendizado em que os bons que cumpriram seu papel foram para o mundo espiritual dar continuidade na sua evolução e aqueles espíritos rebeldes dentre eles nós porque nós também temos a nossa rebeldia continuamos aqui vivendo na nossa escola então apesar dos maus alunos que compartilham conosco desse momento nós temos que fazer a nossa parte e não prestar atenção naquilo que os outros fazem e se nós pudermos contribuir contribuamos principalmente com o amor o amor da compreensão porque esses espíritos estão também tendo a chance deles assim como nós estamos tendo a nossa então mensagem recebida na sociedade espírita de sãos que Kardec aqui recebeu e compartilha com a gente aqui no livro da sociedade né e temos aqui Fennel participando conosco a Regina colocou tem uma fala do filme Deus é brasileiro né Fagundes é Deus né quando diz que Deus escreve certo por linhas tortas Deus responde é vocês que não sabem ler seus analfabetos são analfabetos né então bem interessante né então quer dizer é aquela coisa do Einstein né então a gente vê que esse mesmo pensamento ele vai se desdobrando em idiomas diferentes em culturas diferentes mas a essência acaba sendo a mesma né e tem aquela passagem também né que Deus faz um bordado e nós olhamos só o avesso cheio de nós de linhas cruzadas né quando nós tivermos né essa essa visão mais clara aí sim nós teremos a capacidade de ver a parte da frente onde a paisagem é toda construída e Deus escreve certo por linhas tortas que linhas tortas exatamente é essa que nós achamos são linhas perfeitas escritas na mais bela caligrafia mas infelizmente nós só vemos um trecho então meus amigos essa visão do nosso mundo aqui né então a gente fica torcendo pra que aqueles que trazem transtornos pra nossa sociedade a gente torce pra que morram e vão embora logo só que na verdade nós nos esquecemos né do processo de evolução que todos nós estamos vivenciando inclusive compartilhando espaços com essas pessoas assim como tem pessoas que são obrigadas a nos aceitar compartilhando o mesmo espaço com elas um dia nós entenderemos isso até mesmo se nós pensarmos bem essa mesma mensagem porque a gente lembra que vocês eu comentei com vocês numa outra oportunidade que a doutrina espírita ela é pra nós uma cartilha que nos ajuda a ter ali as primeiras noções os primeiros entendimentos sobre o mundo espiritual e ela tem uma utilidade prática pra nós encarnados porque a gente percebe que os espíritos vem aqui no nosso mundo pra tentar nos explicar e nos convencer de que eles existem e aí então são livros que falam de fenômenos são livros que trazem entrevistas são livros que trazem reflexões morais como é o caso do evangelho são livros que trazem pra nós uma visão mais técnica mais científica sobre a evolução do nosso mundo tudo pra trazer pra nós encarnados uma visão de algo que está além da nossa percepção agora qual é o sentido que a doutrina espírita teria para os próprios espíritos pra aqueles que chegam no mundo espiritual e não tem essa compreensão claro que ela serve muito bem uma boa aplicação fazer-se com que eles entendam só que a própria interpretação dessas lições são diferentes se fosse um homem de bem teria morrido como é que essa mensagem seria lida e entendida no mundo espiritual será que o homem de bem que está no mundo espiritual se arrepende de ter morrido será que eles não esperam que aqueles espíritos rebeldes vivam aqui no mundo físico pra que possam aprender e se desenvolver a interpretação seria completamente diferente é como se nós pegássemos um texto de filosofia e entregássemos pra um time de futebol pra uma orquestra pra religiosos e pra filósofos fazerem uma interpretação a gente já viu por exemplo que é algo bastante prático da gente compreender estou só trazendo essas ilustrações pra gente poder entender exatamente o que é a visão do mundo a partir da perspectiva física e o que é a visão do mundo a partir da perspectiva espiritual nós já vimos por exemplo temas que são abordados dentro da doutrina espírita por palestrantes daqueles que vão aos centros espíritas ou dessas palestras que são transmitidas pela internet em que os palestrantes fazem uma abordagem completamente diferente uma da outra não quer dizer nem certa nem errada mas é que cada um tem uma visão a partir das suas próprias experiências em que eles vão trazendo outros conceitos como é por exemplo esse próprio texto que nós estamos lendo eu estou trazendo pra vocês uma visão que eu tenho dele daquilo que me despertou a atenção nesse momento e talvez daqui a um ano eu faça novamente esse texto e traga uma interpretação completamente diferente e se pegarmos esse texto e distribuir pra vários outros expositores todos eles terão ali a sua própria visão porque nós estamos aqui observando essa realidade o homem de bem ter morrido só o fato da palavra morrido ter aparecido já coloca uma barreira que nós não compreendemos do que vem depois nós só compreendemos enquanto nós estamos vivos quando se fala o homem teria morrido pronto ele passou por uma dimensão que está fora da nossa compreensão então no mundo espiritual essa análise aqui seria completamente diferente da nossa porque aí você teria visto o homem de bem no mundo espiritual e observado aquele homem aquele espírito rebelde ou um homem mau por exemplo aqui no mundo físico vivendo as suas provas expiações que é exatamente ali o propósito do nosso mundo né então olhemos bem isso e pensemos sempre na perfeição de Deus tudo está perfeito do jeito que está Deus não derrapa Deus não se distrai Deus não falha nós temos que ter essa convicção de que tudo é perfeito como está e que nós temos que cumprir aquilo que nos cabe na nossa própria evolução e não esperarmos transformar o mundo de acordo com o nosso ponto de vista porque basta nós olharmos aqui no nosso próprio no nosso próprio país na nossa sociedade nós vemos aqui personagens públicas que pra muitos né essa pessoa deveria ter morrido pra outros o outro deveria ter morrido ou seja quem vai ficar vivo no fim da história já que nós queremos que todos os maus morram somos nós exatamente né então quer dizer dentro dessas disputas de poder que nós temos no nosso mundo hoje somos nós que escolheríamos quem deveria ficar e quem deveria ir embora dentro dessa visão tão limitada que nós temos hoje então temos que ter essa compreensão e entender aquilo que Feneron nos propõe aqui nesse trecho final que eu li pra vocês né habituar-vos a não censurar o que não podeis compreender e crede que Deus é justo em todas as coisas guardemos essa expressão essa frase pra pararmos de reclamar daquilo que nós não compreendemos e tem pois é graças a Deus né Mami que eu teria uma listinha bem longa aqui de nomes que poderiam ir ali graciosamente sem nenhum sofrimento eu poderia simplesmente ir embora e de repente eu tô na lista de muita gente também não tô nem sabendo e dependendo da ordem da fila eu vou primeiro do que a minha listinha e assim a gente vai porque é tudo uma questão né nós somos nós somos passionais não temos compreensão e somos egoístas são três ali elementos que vão fazer com que a nossa visão seja completamente distorcida então por isso tenhamos esse entendimento bom despertado então aqui a nossa atenção tem um outro tema aqui também que é interessante só pra gente finalizar o nosso estudo com essa outra temática e aqui então sociedade espírita espírita de leon fabi colocou né estava aqui fazendo a ação uma ação e pensando né gente eu acho que eu tenho que ficar aqui mesmo pra brigar contra o que eu acho errado né então deve estar na lista dos maus de alguém pois é né a hora que colocar teu nomezinho na ação né fabi você virou a vilã né pra quem tá movendo ação você é a mocinha pra quem tá sofrendo ação você é a vilã né ou seja você é o que exatamente por isso que a nossa relação tem que ser a nossa relação com deus e não a relação com as pessoas ou a relação com o mundo porque nós não estamos em condições de fazer uma análise tão clara tão abrangente como deus faria na verdade não temos qualquer possibilidade disso né então os sobres e os ricos é o próximo tema aqui pra nós né então rapidinho pra gente poder analisar sociedade espírita de leon kardec inicia com uma nota ele diz assim embora lembrando que essa mensagem aqui ela é uma repercussão daquela viagem que kardec fez pra conhecer né conhecer não pra participar daquela reunião dos espíritas de leon dos espíritas leonenses então diz assim pra nós embora os espíritas de leon estejam divididos em vários grupos que se reúnem separadamente nós os consideramos como formando uma única sociedade que designaremos sob o nome geral de sociedade espírita de leon as duas seguintes comunicações foram recebidas em nossa presença então a primeira diz assim o ciúme é o companheiro do orgulho e da inveja ele vos leva a desejar tudo quanto os outros possuem sem que percebais que invejando sua posição não estarei pedindo senão o presente de uma víbora que a calenteis no seio sempre invejais e tendes ciúmes dos ricos vossa ambição e vosso egoísmo vos levam a ter sede do ouro alheio se eu fosse rico dizeis faria dos meus bens um uso muito diverso do que vejo fazendo este ou aquele olha aqui mais uma vez o outro lá em cima se fosse um homem de bem teria morrido uma expressão popular para aquela época aqui é assim se eu fosse rico eu faria coisa diferente do que aquele cara faz ah se eu tivesse a vida que ele tem e ele diz assim e sabeis que se tendo esse ouro não fariais um uso ainda pior a isso responderiais a isso respondeis aquele que está ao abrigo das necessidades cotidianas da vida sofre muito pouco em comparação comigo que sabeis a respeito aprendei que o rico nada mais é que um intendente de Deus se usar mal a sua fortuna ser-lhe-ão pedido as contas severas essa fortuna que Deus lhes dá e da qual aproveita na terra é a sua punição é a sua prova é a sua expiação quantos tormentos o rico se permite para conservar este ouro e que a que tanto se prende e quando chega a sua hora derradeira quando deve prestar contas e compreende nessa hora suprema que quase sempre lhe revela toda a conduta que deveria ter tido como treme como tem medo é que começa a compreender que falhou em sua missão que foi um mandatário infiel e que suas contas vão ser desordenadas os pobres trabalhadores ao contrário que sofreram toda a vida ligados a bigorna ou a charrua vem chegar a morte vem chegar a morte essa libertação de todos os males com reconhecimento sobretudo se suportaram suas misérias com resignação e sem murmurar crede meus amigos se vos fosse dado ver o rude pelo ourinho ao qual a fortuna liga os ricos vós cujo coração é bom porque bastes por todas as peneiras da desgraça diriais com o Cristo quando o vosso amor próprio fosse ferido pelo luxo dos opulentos da terra perdoar-lhes Senhor pois não sabem o que fazem e adormeceríeis no vosso rude travesseiro acrescentando meu Deus abençoai-me e que seja a fossa vontade aqui o Espírito protetor do médium então essa mensagem ela é muito interessante porque ela faz uma comparação entre os pobres e os ricos e esses pobres aqui eles fazem uma referência claro aqueles que são os trabalhadores aqueles que sobrevivem com trabalhos penosos com uma remuneração precária dentro das suas necessidades e ele fica pensando se eu fosse rico eu faria diferente a gente começa então a cobiçar aquilo que os outros tem e é claro a gente já falou sobre isso nós então que temos essa visão da vida que vai nos proporcionando experiências através muitas vezes da dor do sacrifício das dificuldades isso tudo vai de certa forma amaciando um pouco o nosso ego amaciando um pouco os nossos valores para que a gente veja a vida por uma perspectiva mais justa porque a gente está observando que a injustiça nos afeta e eu só consigo despertar minha visão para a justiça quando eu sinto falta dela da mesma forma que outras tantas vezes somente através dessa triste dualidade nós conseguimos despertar a dualidade que eu só consigo perceber a luz quando eu estou no escuro eu só consigo perceber a saúde quando a doença me abate eu só consigo perceber a fortuna quando a miséria me abate aqui nesse caso o Kardec chama atenção o espírito aqui na verdade chama atenção que a riqueza na verdade é uma responsabilidade que coloca os ricos como intendentes de Deus o intendente é aquele que tem responsabilidade de organizar de guardar e distribuir tudo aquilo que existe de produtos que vão transformar o nosso mundo e quando esse intendente em vez dele cuidar do inventário dos produtos e fazer uma distribuição justa ele tranca a porta e guarda a chave dizendo que tudo pertence a ele apenas para o seu uso fruto ele comete um grande equívoco e não se dá conta disso porque quando do seu retorno diante da prova da riqueza que ele teve a pergunta vai ser feita o que você fez da riqueza que eu te emprestei e não que eu te dei para o seu bel prazer e aí então vem uma dor muito maior mas ao mesmo tempo lembrando aqui que quando ele fala sobre essa pobreza quando ele diz assim os pobres trabalhadores lembrando que essa mensagem veio lá para Lyon e a gente conheceu um pouco daquele contexto que mostrou para nós que a maioria ali dos que estavam participando das reuniões daquela sociedade de Lyon eram trabalhadores pessoas simples pessoas humildes a doutrina espírita começou com grupos mais restritos de um nível cultural mais desenvolvido para que pudesse de alguma forma colaborar com uma interpretação com uma redação com uma organização dessas informações a partir disso a doutrina espírita começou a se popularizar e os trabalhadores de Lyon como nós vimos ali nos estudos anteriores eram um grupo significativo e Kardec colocava isso com muito orgulho de poder falar a essas pessoas que eram pessoas simples pessoas humildes trabalhadoras mas que estavam conhecendo a doutrina espírita então quando veio essa mensagem para falar desses trabalhadores a gente percebe que teve ali um objetivo teve ali um objetivo não foi por acaso que ela veio então ela falava assim olha não fique com inveja daquilo que os outros tem e ele deve colocar os pobres trabalhadores ao contrário que sofreram toda a vida ligados a bigorna ou a charrua vem chegar a morte essa libertação de todos os mares com reconhecimento sobretudo se suportaram suas misérias com resignação e sem murmurar porque dentro da prova da riqueza e da prova da pobreza nós lembramos que a riqueza pode deixar aquela pessoa completamente egoísta e desleixada mas a pobreza pode transformar também o espírito numa pessoa extremamente revoltada com a vida a ponto de levá-la para a criminalidade por não se conformar com a precariedade com que ele vive então ambos ambos os ambientes ambas as circunstâncias podem provocar em nós um desequilíbrio na nossa visão na nossa percepção e aqui mais uma vez se eu tivesse na vida do outro eu faria isso claro que nós faríamos coisas justas dentro da nossa visão a gente faz coisas justas porque nós temos uma vida comum que temos ali talvez ali um ou outro conforto mas esse conforto foi construído através de muito sacrifício de muito esforço demorou muito tempo para que esse conforto pudesse chegar até nós diferentemente daqueles por exemplo que tem uma grande fortuna um grande patrimônio em que não houve necessidade nenhuma de fazer esse grande esforço então quando nós pensamos se eu tivesse no lugar dele eu faria diferente nós fazemos a partir da nossa perspectiva que todas as restrições e dificuldades que nós vivenciamos fez com que nós criássemos valores diferentes aquele senso de justiça que eu comentei com vocês que a gente só consegue perceber que nós faríamos justiça porque nós sentimos também que a injustiça nos toca mas e se por acaso eu estivesse do outro lado será que eu teria essa percepção? será que se eu estivesse ocupando aquela visão eu me sensibilizaria com a dor do outro porque quando eu estou ombriando com ele sentindo o que ele sente o espírito de solidariedade desperta em mim e é aquele pedaço de pão que chega eu reparto com ele porque eu sei que ele também está passando fome porque eu sei o que é fome mas se desde o começo eu tivesse a minha mesa farta não me faltasse nada será que eu me sensibilizaria com o outro? de perceber que tem alguém passando remédio batendo a sua porta pedindo um prato de comida e você oferece porque você tem você se sente compadecido com a dor daquela pessoa e se você vivesse num castelo fechado e não tivesse preocupação nenhuma com o mundo lá fora será que nós teríamos realmente essa nossa visão tão sensível e tão fraterna que nós temos hoje? então não ambicionemos a vida do outro porque ele precisa daquilo e nós precisamos da nossa vida e mais uma vez observemos a perfeição de Deus que nos coloca onde nós precisamos a Marion tinha colocado lá em cima sobre o texto anterior que nós lemos ainda bem que a minha consciência não deixa mais eu colocar meus instintos de maldade pra fora porque tem vezes que dá vontade e dá mesmo né Marion o espírito de revolta que nós temos de rebeldia é ainda natural e é por isso que nós estamos no mundo de provas e expiações quando nós olhamos indignados aquilo que acontece a gente liga a televisão e todos os dias a gente vê notícias de situações que acontecem que fojam o nosso controle como é o caso por exemplo de uma tempestade de uma seca de um acidente mas nós vemos casos de violência casos de corrupção casos de injustiça e o nosso sangue ferve ah se eu tivesse o poder eu faria isso e aí então a gente fica sempre né vendo ali o nosso instinto de sobrevivência e a nossa indignação querendo se manifestar mas na verdade não é através da nossa revolta ou através da nossa indignação que isso vai se transformar vai ser exatamente através do espírito de fraternidade Regina você colocou ali lembrei do poema que meu avô recitava pra mim não veio o poema tá manda pra nós de novo talvez um texto muito longo você pode colocar depois aqui em pedacinhos pra nós tá manda pra nós por favor então a Fabi colocou também acho que a minha profissão é o meu treino pra usar minha revolta com coisas que eu acho muito ruins e erradas de uma forma mais calma amena pensada vai racionalizando os sentimentos né Fabi mas ainda assim o sangue tá fervendo lá dentro fazendo com que muitas vezes o modo como nós digitamos o sentimento que é produzido na hora mostre exatamente quem nós somos ainda porque não é fácil mesmo lidar com a injustiça do nosso mundo é algo que realmente nos toca mas isso porque nós estamos do lado de cá tendo agora essa visão mas se nós tivéssemos reencarnado numa circunstância diferente isso pra nós seria completamente indiferente na verdade a indiferença seria um dos valores mais presentes ainda né ou uma das características mais presentes na nossa personalidade a indiferença significa não me importo com ninguém não é problema meu mas quando nós vivemos aquilo aí sim nós passamos a perceber o que é esse problema e o efeito que ele faz nas pessoas então tanto um que nós lemos de desejar transformar o mundo do nosso jeito se fosse um homem de bem teria morrido ou então querer cobiçar aquilo que o outro tem se eu tivesse no lugar do outro eu teria feito melhor são duas reflexões extremamente valiosas pra nós e assim como Fennelon disse pra que através do pensamento saiamos dessa nossa pequena esfera é pra sairmos dessa pequena esfera nas duas circunstâncias tanto no caso de desejar transformar o mundo como de querer estar no lugar do outro porque percebam duas mensagens bastante bastante antagônicas pra nós enquanto uma fala pra nós transformarmos o mundo do nosso jeito como é que nós transformaremos o mundo querendo aquilo que o outro tem olha só que coisa mais que contraste dentro da nossa visão eu faria o mundo muito melhor de preferência se eu fosse rico de que adiantou a gente aprender tudo isso se esses sentimentos essas cobiças se encontram ainda presentes dentro de nós o Fabi colocou né poxa por exemplo tem centenas de pessoas entrando com ações pra conseguir medicamentos e as fazendas públicas ficam cheias de teses e blá 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 pra não fornecer dá vontade de dizer é o direito da pessoa tá na constituição quer que eu desenhe mas não dá pra escrever isso mas nem ação pra conseguir o medicamento deveria ser necessária o tribunal de justiça aqui de São Paulo é muito bom nesse ponto usam bem o poder que tem mas a gente vê a mesma coisa né Fabi tem pessoas que ocupam posição de tomar essas decisões não nos saiu ainda não Regina manda pra mim aqui no whatsapp que eu leio pra vocês deixa eu já deixar ele aberto aqui cola pra mim aqui que eu leio então assim a gente vê que tem esses também Fabi de pessoas que ocupam essas posições que nós consideramos posição de de importância dentro da justiça de tomar decisões mas quantos são aqueles que nessas mesmas posições acabam tomando decisões particulares decisões em benefício de si mesmo ou daqueles que fazem parte do seu círculo e cada um tá dentro ali do seu meio né vou receber aqui Regina vou ler Regina colocou pra nós né deixa eu pegar aqui então o avô lia pra Regina né mal secreto se a cólera que espuma a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce tudo que punge tudo que devora o coração no rosto se estampasse se se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face quanta gente talvez que inveja agora nos causa então piedade nos causasse quanta gente que ri talvez consigo guarde um mal troço reconde do inimigo como invisível chaga cancerosa quanta gente aqui quanta gente que ri talvez existe cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa né então aqui de poesias completas aqui de Raimundo Correia né então a gente pensa exatamente isso né se é primeiro de pensar que poderíamos estar no lugar do outro e segundo quantas pessoas que muitas vezes traz ali uma expressão daquele sorriso daquela risada mas que no fundo no fundo traz ali uma dor incontida né então é exatamente isso é o que nós é a visão que nós temos do mundo né nós vemos apenas ali uma pálida expressão dessa realidade né enquanto que a realidade verdadeira é aquela que se encontra nos bastidores que nós ainda não temos acesso uma me colocou lá em cima por que não faço necessário nas dimensões que tem o alcance né então esse é o papel essa é a nossa conscientização de eu estou aqui nesse lugar vivendo essa existência nessas circunstâncias que eu faça dela a melhor existência que eu tiver que já vai ser o suficiente para que eu possa crescer eu não vou conseguir transformar o mundo mas eu consigo me transformar diante do mundo meus amigos é isso fechando por aqui o nosso estudo de hoje a Andrea colocou com certeza a face o face está cheio disso gente linda que sofre profundamente o mundo vai ser melhor quando cada um de nós procurar ser melhor e infelizmente a gente tem né Andrea essas redes sociais que trazem essas tristes ilusões a gente poderia dizer doce ilusão mas na verdade a gente tem uma triste ilusão e aqui então para continuar ainda na sociedade de Lyon que a gente vai ver na semana que vem diferentes maneiras de fazer a caridade e aqui é o espírito o vosso espírito protetor da médium e essa mensagem também se encontra agora no capítulo 13 lá do evangelho segundo o espiritismo então a gente continuará né aqui na semana que vem ensinamentos e dissertações espíritas né pois é Fabi né suas manhãs já não são mais as mesmas né então né só sei que sou um espírito muito muito duro né que preciso ouvir muito você né que bom né porque eu preciso muito falar pra vocês né quem sabe eu perceba então é assim que a gente vai compartilhando